Situação em Três Lagoas, viu? A enchiagem tá tão forte por lá, lá em Três Lagoas, que a grama em torno da Lagoa Maior tá secando. E com isso, as capivaras estão sem ter o que comer. Dai Oliveira, hein? Preocupante assunto. E agora, hein, Dai? Céu de brigadeiro aí, tá frio. E os nossos roedores? Bom dia pra você, Dai. Rodrigo, bom dia pra você, bom dia a toda audiência do Balanço Geral nesta segunda-feira e feliz aniversário para Campo Grande, viu, Rodrigo? Pois é, céu de brigadeiro aqui em Três Lagoas, mais um ventinho bem gelado. O sol está amenizando a situação, por isso que hoje eu estou fazendo essa entrada ao vivo aqui do sol pra controlar, né, equilibrar esse tempo frio aqui em Três Lagoas. Mas no fim de semana estava muito mais frio. Aqui na cidade tivemos chuva, inclusive, Rodrigo. Agora, esse período longo de estiagem, né, porque no fim de semana a chuva foi muito rápida, mesmo a vegetação que já está se perdendo, na Lagoa principalmente, o verde está se perdendo e tem complicado o alimento aí das capivaras. Tem muitas capivaras, cerca de 150, que vivem na orla da Terceira Lagoa, que é a Lagoa Maior, o principal cartão postal. Da Lagoa para alguns bairros da cidade em busca de alimento. Elas são assistidas, Rodrigo, pela Prefeitura de Três Lagoas por Municipal de Meio Ambiente. Dar suplemento alimentar. Já foi doado, inclusive, pelo curso de agronomia aqui da cidade, um hectare de capiaçu para ajudar nessa alimentação. Só que, mesmo assim, não tem sido suficiente. Bom, pessoal, eu estou com um problema técnico, né, no sinal da DAE, direto de Três Lagoas, mas a informação, ela não ficou comprometida, deu para a gente entender, né? A Prefeitura está tentando contornar essa situação, fornecendo alimentos para os animais. Lá em Três Lagoas, situação complicada, hein? Situação complicada, olha, o roedor, ô meu Deus do céu. E, gente, tem as capivaras morrendo, porque não estão se alimentando em virtude da estiagem.